Fala meus apaixonados por a horta, como é que vocês estão? Tudo bem? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus! Hoje gente, eu vim aqui pedir a opinião de vocês, isso mesmo, quero pedir a opinião de vocês, por que gente? Ontem eu estive pensando que, onde meus frutíferos estão, não bate muito sol, tá? Então o que eu pensei? Em unir o útil ao agradável, tá? Mas, eu quero a opinião de vocês, o que que é gente? Aqui nosso novo espaço, horta suspensa, que eu tô muito feliz galera, tô feliz demais, ficou muito bom gente, depois que fiz a cerca aqui, né? Agora sim, né, vou começar a plantar, já tem algumas coisinhas como vocês viram, e olha gente, como é que tá aqui o coentro? Tá desenvolvendo super bem, olha só! Olha isso! Super bem galera! Pé de tomate também, ali na frente, né? Aqui também tem o... O Adrião... Mas enfim galera, qual que é a minha ideia? Ó, aqui pra trás, ainda tem essa área, né? Tem esses galhos secos que eu juntei aqui, o que que eu tô tentando fazer? Limpar aqui, né gente? Limpar aqui bem limpinho, tá? E, tô pensando em colocar as minhas frutícolas aqui, tá? Uma do lado da outra aqui, ó! Por que gente? Vai ficar tudo num lugar só, né? Primeira coisa é essa, vai ficar tudo num lugar só, é... Eu vou... É... Poder gravar os vídeos, né? É... Todos aqui, nessa área, tá gente? Então... É... Vai ficar mais fácil pra mim, tá? Aqui o barulho é menor, né? Lá onde elas estão, tem muito barulho, que é bem próximo à rua mesmo E aqui, gente, não tem tanto barulho assim Tem barulho, mas não é tanto, tá? Então eu posso aproveitar e gravar tudo no mesmo lugar Tá? E vai ficar bonito também, né gente? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários Outra coisa Lá embaixo, não bate tanto sol como aqui em cima Aqui em cima bate... Tem mais claridade, bate mais sol, tá? E vai bater mais ainda, porque... O que é que eu tô pensando em fazer? Eu vou limpar aqui, pessoal Tá vendo aqui a direção da minha mão? Tem muito... O pé de amora Ele tampou bastante coisa aqui, ó Basta essa frente toda Eu vou ter que limpar de qualquer maneira Eu vou ter que cortar aqueles galhos ali, né? E vou ter que cortar aqui também Esses galhos Pra poder entrar mais claridade, né? Entrar mais luz solar aqui, tá? Eu preciso de fazer isso Porque... As plantas necessitam de luz Né, gente? De sol Pra poder se desenvolver Então eu vou fazer isso Então aqui as frutíferas vão pegar também Mais sol E mais claridade, tá, gente? Ó Eu tô pensando em fazer isso Tá? Ainda tô pensando, tá, gente? Mas eu preciso da ajuda de vocês Então É muito importante vocês comentarem aqui embaixo O que vocês acham Porque vai me ajudar muito Eu conto com vocês Tá bom? Olha só, gente É uma área bacana demais, galera É muito boa a área aqui, tá? Vai ficar show, gente Eu tô tão feliz Nesse pneu aqui, galera Eu tava pensando Em fazer o seguinte Em plantar alguma coisa aqui No meio Pensando em plantar Mas Mas Ao mesmo tempo Eu... O que que eu pensei, gente? Vai ocupar Muito espaço Se eu plantar aqui Né? Porque é um espaço Bacana pra gente se incomover aqui Né? Pra minha filha brincar também Né? Tem um espaçozinho Que ela gosta de vir aqui Eu acho que se eu plantar Aqui vai limitar Tá? É uma outra coisa que eu queria A opinião de vocês Tá? Pensei até em fazer uma torre aqui De cano PVC No meio E plantar morango Né? Mas Ainda estou com dúvida, gente Ainda estou com dúvida E Não sei se eu vou fazer Tá, gente? Não sei se eu vou fazer Porque Eu posso fazer sim, né? Plantar ele Colocar ele mais pro canto Vamos ver se eu coloco ele mais pro canto aqui Não sei E E posso fazer isso, né? Porque eu vou ter que plantar alguma coisa dentro dele As maritacas Acabou de passar aqui Galera Esse pé de amora aqui Fica cheio de maritacas Periquito Aqui é um ambiente muito legal, gente Muito bacana Ó Então é isso Conto com A ajuda de vocês, tá, gente? Comente aqui Mas comente bastante O que vocês acham De trazer as minhas sortifas pra cá Se vai ser legal Se não vai Tá? Estou com essa dúvida E eu preciso Que vocês me ajudem Tá bom? Então é isso O vídeo foi esse Quero agradecer demais Quem aguardou Aqui até o final Tá? Que Deus abençoe cada um Poderosamente Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau